É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da nossa TV Nova Luz Nós agradecemos a você pela sua presença aqui conosco E a espiritualidade maior Pela oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo Pelo rádio, pela TV e pela internet Como sempre, nós começamos com uma mensagem Desse espírito tão amoroso que é Joana de Ângeles Que vem a nós através da mediunidade de Divaldo Franco Ela nos orienta assim no livro Vida Feliz Necessitas de serenidade a cada passo Serenidade para discernir, atuar e viver A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto Exigindo permanente serenidade A fim de não esmagar as pessoas Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias Arrebenta-se Porque sai de uma para outra situação com muita rapidez Sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior As notícias chegam e os acontecimentos passam Produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico Resguarda-te na serenidade Preservando os equipamentos da tua existência Que estão programados para uso adequado E não para o abuso Meus irmãos, a mentora nos chama atenção Para uma necessidade que temos De preservar a serenidade Em todos os desafios do dia Mas isso é um desafio também Como preservar a calma A serenidade Diante de tantos acontecimentos Que se multiplicam um após o outro Nós precisamos treinar A oração À noite quando vamos dormir Vamos pedir à espiritualidade superior Que nos assista neste empreendimento Afim de que quando nós estivermos Frente a frente Ao obstáculo, ao desafio Nós nos entreguemos a Jesus Aos benfeitores espirituais Rogando que eles nos assistam Para que possamos fazer as opções mais adequadas Entregando assim a Deus Nós nos preservamos E treinamos Essa atitude De sermos conscientes E seremos Porque nós sabemos Filhos de Deus E assistidos por Ele A todos os instantes Eu convido você agora Vem Ora comigo neste momento São milhares de consciências E corações Que estão se unindo agora E as energias se multiplicam Garantindo-nos O equilíbrio Que nós precisamos Vamos falar assim a Jesus Mestre Estamos aqui Desejosos de aprender A nos mantermos Em equilíbrio E serenidade Diante dos desafios Que nos batem a porta Do dia a dia Se conosco Jesus Ajuda-nos a aprendermos A ter fé Confiança em Deus Que o teu amor Neste momento Se derrame através De luzes Sobre nós Sobre as nossas Cabeças Penetrando-nos Todos os níveis Do ser Ajudando-nos A termos lucidez E calma Confiança E fé Ajuda igualmente Senhor Jesus Os nossos amores Estejam eles desencarnados Ou ainda na terra Envolve aqueles Que se julgam Nossos inimigos Neste momento Que eles recebam As nossas vibrações De amor De forças De desejos Que sejam Conscientes E estejam em paz E abençoa A grande família humana Que os homens Se aquietem E te ouçam E que o teu reino De amor Seja em todas As mentes E em todos Os corações Que assim possa ser Senhor Graças Está no ar O despertar espírita E nós vamos receber hoje Wagner Paixão Ele é médium Psicógrafo Expositor espírita E membro do núcleo De estudo e pesquisa Do Evangelho Da Federação Espírita Brasileira Nós vamos conversar hoje Sobre a transição planetária Seja bem-vindo Wagner Ao nosso programa Uma satisfação Estar de novo com você Com os nossos Companheiros de doutrina Simpatizantes Que nos honram com a sua atenção É sempre bom ter você aqui conosco Viu? Eu já estava com saudade Muito obrigado São chegados os tempos A civilização alcançou O seu ponto de equilíbrio E exterminou a fome E a sede A ciência descobriu a cura Para as principais doenças As religiões convivem De forma harmônica E respeitosa Vivemos o primeiro século Sem guerras Não há mais espaço Não há mais espaço para o orgulho O poder egoísta A descrença A descrença Para a vingança Viveremos cataclismos E destruições naturais Quais são os mitos E as verdades Sobre este processo Quais os efeitos Na nossa vida pessoal Wagner Estamos aqui Comemorando os 15 anos E muito feliz Se nós estamos Porque você está aqui conosco Mas então nós vamos começar A nossa entrevista Porque Transição planetária É um tema Que não se esgota Nós precisamos conversar Muito a respeito disso Porque nós estamos Nessa transição também Então o que vem a ser isso? Transição planetária A par dos mitos Que se criam Em torno das mudanças Que se processam Seja na natureza humana Seja no próprio planeta Tudo é cíclico Nós vamos entendendo isso Nós estamos Em mundos transitórios Não mundos definitivos Então nós vamos entender Que a transição significa Um ciclo velho Que encontra a sua Destituição natural Pela lei de destruição E um ciclo novo Que se mescla Com esse velho O velho é sempre base Porque através da saturação Ele clama por novas ideias Por novas posturas E nós recebemos Um incentivo espiritual Naqueles que reencarnam Para iniciar novos ciclos Então nós estamos vendo A confluência de duas realidades Uma já vivida E uma que é uma proposição Que é a da regeneração A transição é exatamente isso É o que o codificador define No livro A Gênese No seu capítulo 17º De sublime beleza Muito interessante isso Agora Nós vamos nesse momento Viver cataclismos O planeta vai mudar A sua feição Como vai ser isso? Olha Nós temos Um histórico De mundo primitivo De mundo De expiação e prova E a proposição Da regeneração O mundo Dos cataclismos É aquele Da base Em que os elementos Estão se ajustando Para formar E dar A feição Vamos dizer assim Mais estável Do orbe O que o planeta Vai sofrer É O que periodicamente Acorre Os ajustes O homem influencia Vem O retorno E isso a gente está sofrendo Mas a grande transformação Ela é moral Afirmam os espíritos superiores Desde a codificação Passando pela obra De Chico Xavier Que é extremamente confiável Nós vamos observar Que o que ele sinaliza É que As entranhas da humanidade É que estão sendo É que está em efervescência Então Hoje nós estamos lidando Com o homem Atuando de forma Desbaratada Estranha E isso causa Muitas aflições Mas isso é o fomento Do estado moral Que precisa passar Por uma revisão Para entrar Numa nova linha De sintonia Os cataclismos Eles são aqueles Regionalizados Obedecendo A vida planetária São previsíveis Hoje nós temos Instrumentos É tão curioso Isso Yasmin Que nós observamos Que em 52 Ou 54 O Emmanuel Através de Chico Xavier Deu uma entrevista Para a Legião da Boa Vontade E o Emmanuel Dizia que Em torno do ano 2050 Nós estaríamos recebendo Um contingente enorme De pessoas Que viriam da Europa E da Ásia Porque esses continentes Sofreriam naturalmente Desgastes Mas preste atenção Ele afirmou Que nós receberíamos Esses elementos Que viriam no processo De emigração Porque Nós temos instrumentos Para prever Para conseguir falar assim Olha, o mar Vai passar por turbulências Nós temos movimentos De placas tectônicas Então o homem desenvolveu Através da sua inteligência Recurso tecnológico para isso E isso faz com que ele Posse se abrigar E fugir dessas intempéries Quando elas ocorram Ou seja Juntando todas as revelações E todas as orientações Nós notamos que O planeta físico Passa a ser Melhor controlado Ou monitorado Esse controle No sentido de monitoramento Pelo ser humano Uma vez perguntaram Por exemplo Para Chico Xavier Como é que seria Essa superpopulação Porque nós estamos tendo Os números Nunca foram tão avultados Hoje nós estamos Beirando 7 bilhões De pessoas no mundo Segundo dados Apresentados Nós observamos Que é crescente O Chico Deu uma solução Muito interessante Ele falou assim Nós ainda não aprendemos A explorar as riquezas Dos oceanos Então nós vamos nos adaptar Porque a inteligência Do homem se desenvolveu Para exatamente Secundar essas necessidades E isso tudo É que fomenta O estado de evolução Que faz com que o homem Possa deixar de pensar Exclusivamente em si E comece a pensar No todo Essa é a grande mudança Que se opera E são esses fenômenos De efervescência Que ocorre nos dias de hoje Agora Wagner Você viaja muito Fazendo palestras No exterior Você percebe Algum tipo de mudanças E alguma diferença Entre esse processo De transição planetária No exterior Na Europa Nos Estados Unidos E aqui no Brasil O que a gente tem notado Muito Inclusive com depoimento De outras pessoas Que até viajam mais Que vivem em outras culturas E que se comunicam conosco Através dessa rede espírita Que é maravilhosa É exatamente que No sentido humano As pessoas estão mudando Porque muitas vezes A gente pensa assim Ah, o espiritismo vai mudar Não O espiritismo vai secundar A maturidade humana É o que a obra espírita Na codificação define Pela linguagem dos espíritos Então nós notamos que Com o ser humano Deixando de cultivar O seu egoísmo Apenas pensando em si Até por forças externas Por essa diligência Da evolução Da transição Das dores Que são De que se acumula o mundo Então nós vamos perceber Que o ser se abre E ele começa a ansiar Por outros sentimentos Por uma outra visão Mais dilatada Da vida De uma sociedade Mais justa Nós observamos Por exemplo Até nesses fenômenos Agressivos De oportunistas A sociedade Não quer o oportunismo Ela não quer a criminalidade Ela não quer a violência Nós notamos que As nações gritam Não queremos guerra Durante aquela campanha Dos Estados Unidos Na época Bush Nós vamos notar Que o mundo inteiro Gritou contra a guerra Que estava sendo proposta Nós tivemos Há pouco tempo O Brasil Lembrando Um episódio Que ele falou assim Não, a nossa guerra No Brasil O nosso presidente Na época Disse ao Bush Quando ele propôs A guerra que ele queria O nosso presidente Disse a ele Não, a nossa guerra É outra É contra a fome Contra a injustiça social E isso nos engrandece E isso engrandece A humanidade Porque não é apenas o Brasil O mundo gritou contra Então essa maturidade Ela está sendo laborada E é ela Que dispõe o indivíduo A compreender Ideias mais espiritualizadas A quebrar preconceitos Religiosos Culturais De vivência De herança ancestral Então as pessoas Começam a quebrar Essa concha Essa cristalização E começam a falar Uma linguagem E caminhamos para a unidade Que é essa unidade Que não importa Se é católico Se é protestante Se é espírita Se é hinduísta Não importa O importante é que Nós estamos falando A língua essencial A língua do evangelho Porque segundo Kardec Essa missão É do evangelho de Jesus Muito lindo Bem, nós já estamos Com uma participação O pessoal da produção Já está me avisando aqui E essa participação É de uma amiga querida Que está sempre presente Nos nossos programas Que é a Francileide De Pia Betá Ela gostaria de saber Se tem uma data Ou acontecimento específico Para a transição planetária Nós poderíamos responder A nossa irmã Com muito carinho Agradecendo a sua participação Que nós vamos observar A transição Como a gente observa Por exemplo Aquele horário Das 18 horas No horário normal Não no verão No horário das 18 horas Nós temos O eclipse do sol E ele vai gradativamente Então você não sabe Se você tem claridade Ou se você tem escuridão Transição é isso Então a gente acende A luz dentro de casa E fala assim Mas não está claro o suficiente Porque ainda tem Uma certa claridade Do pôr do sol Então é preciso Que se defina Uma coisa e outra Para a gente dizer assim Agora é noite Agora é dia Então transição É esse luzco-fusco É uma coisa e é outra Hora uma Hora outra Então essa sensação Das 18 horas Num horário normal A gente pode observar Para poder compreender O que é a transição Então existe uma data? Não Existem prognósticos O Emmanuel por exemplo Falou em 2057 Mas ele não falou Que seria A plena regeneração Ele sinalizou com certeza Alguma coisa de base Que justifique a regeneração Porque até 2057 Como nós estamos tendo Muito progresso Em vários aspectos Inclusive moral Incluindo a chegada De espíritos Que estão reencarnando Desde o começo Desse novo milênio Para exatamente Instaurar bases De nova era Misturando com Essa expressão Vamos dizer Caquética Corroída Do passado Herança De idades Muito brutas Muito incoerentes Nós vamos perceber Que são Providências E elas vão Começando a fundamentar Espíritos saem da terra Outros substituem Com melhores disposições É assim que se processa A transição Muito bom E o que existe De mito e de verdade Em todo esse processo? Porque as pessoas Falam cada coisa Que às vezes nos assusta Aberrações Em todo momento De mudança Existem aqueles Que sacam de si Das suas ideias Das suas impressões Nós temos isso Inclusive Em obras Ditas mediúnicas Que na verdade Misturam ideias pessoais Do médium Com prognósticos Já feitos Por outras bocas Históricos Porque a humanidade A evolução dela É um processo De refundir Culturas Possibilidades Então por exemplo A gente pode pegar A linha de abordagem De um Hitler Por exemplo Então aquela coisa Da eugenia Ela já existia Lá na Grécia Antiga Aquela proposição O materialismo Que nós vivemos hoje A exaustão É uma proposição Da antiga Grécia Dos pensadores Dos primeiros pensadores Que nos legaram o que? Uma base Para o nosso desenvolvimento Intelectual e moral Então a gente remonta A gente vê que No processo histórico A gente vai refundindo Porque muitas vezes São os mesmos Autores E atores Que voltam a ribalta Em novas reencarnações E vem com aquela marca Com aquela cultura desenvolvida E dão uma nova conotação Um novo colorido Então nós Como as aranhas Que produzem o seu plasma Estabelecem o seu reino Através das teias Nós somente conseguimos Nós no campo pessoal Atuar segundo Aquilo que nós adquirimos Na evolução Então muitas vezes Sobre mitos E em verdades Por isso a codificação É tão importante A codificação É a base Imprescindível Em qualquer abordagem espiritual Porque é a nossa ciência Então é a codificação espírita Que o Wagner está se referindo Exatamente É Allan Kardec A obra de Allan Kardec Ela é um referencial Porque ela não é produto De uma mente Ela não é produto Do codificador Como muitos tentam Ah Kardec está desatualizado Não O Espírito de Verdade É Jesus O próprio codificador Assinalou isso Na revista Espírita Em nome próprio E hoje A gente até dá isso De primeira mão Nós temos um instituto Em São Paulo Que é da Federação Espírita Brasileira Que vai ser aberto ao público Em que essas cartas Com a própria letra Do codificador Vão estar expostas E uma delas E uma delas revela Que o Espírito de Verdade O guia dele Era Jesus Então nós precisamos entender Que nós estamos recebendo Isso de Espírito puro Esse material Essas conceituações Que o Espiritismo fez Elas chegaram Para exatamente estabelecer As novas bases De um novo mundo Isso não é palpite Não Palpite é Espírito Que acabou de desencarnar E escreve E dá notícia E vai falar Da realidade dele ainda Em transição Agora Espírito depurado É outra coisa Então nós temos que estudar A escala espírita E poder então Com a obra da codificação Fazer esse discernimento Do que realmente É uma proposição Momentânea No tumulto Na poeira Que essa reforma Proporciona Ou estabelece Para todos nós E isso já faz parte Das nossas provas Porque nós estamos vendo Por exemplo No criminoso Que assassina brutalmente No sistema político Que é corrupto No médico Que negligencia O atendimento Nós estamos vendo O nosso passado Que nós construímos Não é o outro não Isso é revisão Hoje a gente tem Horror a isso Porque desenvolvemos Princípios Amadurecemos Concepções morais Mas antigamente A gente nutria isso Então é herança Deus não é injusto Deus é amor Deus não criou isso Nós criamos isso Essa humanidade Que falece É a humanidade Que nós construímos Então é preciso Conhecer a verdade Para então fazer Um juízo perfeito Discernimento É o que o espiritismo Proporciona As criaturas A capacidade De ajuizar das coisas Separar os bodes Das ovelhas Que é um termo Do evangelho Muito bom Nós temos agora Uma participação É um depoimento A produção está me avisando De Eliane Cardoso De São Cristóvão Eliane Obrigada pela sua participação Um beijo no seu coração Yasmin Boa tarde O programa está abordando Um assunto extremamente interessante E nos auxilia a entender melhor O processo do mundo de regeneração Que estamos esperando Um abraço a todos Obrigada pela sua participação É verdade Essas referências Essas reflexões Elas nos auxiliam A nos situarmos Nós mesmos E aí eu pergunto para você Wagner Como é que fica A nossa participação O que esse momento de transição Interfere No nosso processo evolutivo Pessoal Oi Yasmin Nós aprendemos Com a espiritualidade Que a evolução Somente se processa Num campo adverso Nós costumamos dizer assim Ah, eu queria viver em sírios Eu queria viver em nosso lar Eu queria viver em alvorada nova Onde só tem espírito bom Eu não sou dessa terra Essa terra é só confusão Essa diversidade Parece que as pessoas Não se entendem Não querem se entender Mas a virtude Só é provada Na adversidade Toda a história Do cristianismo Nascente Para instaurar As bases De um novo tempo Uma concepção Divina da vida Que foi trazida Por Jesus Cristo Nosso mestre e senhor Nosso governador planetário Ela se deu Através dos elementos Que secundaram Seus esforços O seu testemunho supremo Porque ela se dera Em holocausto E para se dar em holocausto Elas tem que quebrar A concha do egoísmo A concha do egoísmo Ou vamos dizer assim Nós estudamos na doutrina Como sendo O instinto de conservação O egoísmo Nasce do instinto De conservação Que é natural É preciso que você se cuide Se você não se cuidar Você não aprende A cuidar de ninguém Então você começa Primeiro atendendo As suas necessidades No plano de evolução É assim Na primitividade É assim Depois você De tanto se cuidar Você sabe o que é isso Para poder entender O outro Na necessidade dele E aí você começa A atuar com o outro Pelo outro Porque você já fez por si Daí a gente entender Aquela proposição de Jesus Ama teu próximo Como a ti mesmo Porque o primeiro amor É por nós Nós aprendemos assim Na evolução Eu preciso me cuidar Então eu dou pancada Para comer Lá na primitividade Chuto o que está na minha frente Porque eu tenho que chegar primeiro E a espírita Bate palma Está evoluindo Porque eu tenho que Implantar primeiro As bases em mim Em seguida Eu vou ser chamado E aí eu vou ter conflito O outro não tem Eu tenho Aí eu começo a me incomodar Esse conflito Significa Que eu tenho evolução A altura De poder compartilhar Se eu não compartilho Eu fico mal É a morte moral Mas se eu compartilho Enquanto uma alegria Eu vou querer fazer mais Esse é o mecanismo Da evolução Moral Porque a gente acha Que moral é Regra religiosa lá fora Não Moral é um movimento De vida por dentro de nós Mostrando-nos Deus A sua amplitude A sua infinitude Então nós Compreendemos que Pelo processo Da evolução De percepção De percepção das coisas Do estudo doutrinário Nós vamos conseguindo Nos qualificar E nessa qualificação Nós passamos A cooperar com o mundo Porque o mundo É vibração É energia Quando eu mudo Quando eu Por exemplo Observo Corrupção Criminalidade Maledicência Malevolência E não compartilho E não compartilho disso Não compartilhar Não significa atacar Não compartilhar É não nutrir É ser porto final Se alguma coisa Ruim Para o semelhante Para a humanidade Chega em mim Eu sepulto Eu estou colaborando Tem pessoas Que passam em silêncio Em silêncio na vida Um silêncio Em que ela transforma Tudo que é ruim No que é bom Então a resistência De que a espiritualidade Tanto fala Que nós precisamos Desenvolver e ter É aquela de Não nutrir O que não presta Se nós somos O porto final Das coisas que não servem E que não passam Pelo crivo da verdade Nós somos Grandes trabalhadores Porque neste mundo Um papel muito importante Que a gente tem a realizar É o de saneadores É o do lixeiro Eu não vou deixar lixo Para ninguém Eu vou recolher E sepulta Sepulta na prece Sepulta no perdão Sepulta na misericórdia Sepulta na indulgência Então nós começamos A fazer uma obra Porque a obra do Cristo Ela não é a larde Ela é a da transformação E é a vibração A vibração é que é importante Moral é um movimento De vida dentro de nós Palavras do nosso querido Wagner Muito lindas Dentre outras Que ele nos trouxe Para as nossas reflexões Nós vamos agora Para um rápido intervalo Continue conosco Nós voltamos já já O Clube de Arte Lança mais um DVD Da coleção Web TV Nova Luz Este é o segundo volume Da coleção Que apresenta entrevistas Visualizações e musicais Em destaque na primeira temporada De 2013 Neste volume Asmin Madeira Entrevista Gerson Monteiro Sobre o tema Perda de Pessoas Amadas E na sequência Asmin entrevista Berenice Lima Sobre psicografia E ainda A participação musical De Henrique Neri Do Rio de Janeiro E César Tuzzi De São Paulo Para a pena conferir Essa bela obra Big Zero Operadora 21 3017 9800 O acesse ClubeDeArte.org.br Clube de Arte Arte Espírita A serviço do bem A Web TV Nova Luz Tem uma novidade pra você Agora é fácil e rápido Acessar a programação Do seu aparelho Apple ou Android É só pesquisar Por TV Nova Luz Para iPhones É só entrar na Apple Store E baixar o seu Para Android É só entrar no site Do Google Play.com Simples assim Você vai ter acesso A todos os conteúdos Da Web TV 24 horas por dia Sem pagar nada por isso Entre agora mesmo E baixe o seu aplicativo Web TV Nova Luz Iluminando o seu dia Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 30179800 O acesso ClubeDeArte.org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem Estamos de volta O Clube de Arte Está comemorando Meus irmãos 15 anos de atividades Na divulgação Da cultura espírita Da arte espírita De todo esse consolo Esses esclarecimentos A respeito de nós mesmos Do mundo em que vivemos A respeito da vida De Deus De 1998 Até 2012 Foram exibidos Programas semanais De rádio e TV Apresentando sempre A visão espírita De temas da atualidade Em 2013 Surge a Web TV Nova Luz Com transmissão De 40 horas semanais Meus irmãos Entrevistas Palestras A fala dos estudiosos Da doutrina Dos trabalhadores espíritas A música espírita Foi cantada Nos quatro cantos Do Brasil Grupos musicais Intérpretes Estudiosos Palestrantes Compositores Músicos Oferecem a sua arte Transmitindo beleza Esclarecimentos Consolo Suavidade Em suas apresentações Todos os direitos Autorais Foram doados As instituições Do bem Obras sociais Hospitais E casas espíritas Comprometidas Com a divulgação Do belo A serviço Do bem Com Kardec E com Jesus Meus irmãos Mais de 5 milhões De produtos Brindes Que nós chamamos Que são CDs DVDs Livros Revistas Foram espalhados Por todos os estados Do Brasil E atualmente Para mais de 15 países O Clube de Arte Também esteve presente Em vários eventos Importantes Como Mais recentemente A Bienal Internacional Do Livro E as obras Que nós distribuímos Estão em shoppings Em livrarias Nesses 15 anos A nossa gratidão A você Que nos ajuda Diariamente Na construção De um mundo Mais saudável Mais alegre Mais feliz E eu fico sempre Muito emocionada Quando eu falo Do clube Porque me apaixonei Por ele Quando eu vi A missão Que ele abraçou Idealizado Pela espiritualidade Superior Ele está Caminhando Levando Todo esse Conteúdo Para tantos Corações Nós recebemos E-mails Meus irmãos Do Japão De Portugal Nos Estados Unidos Tantos lugares Irmãos queridos Dizendo Que graças a Deus Estão tendo Em suas casas Em suas residências Mesmo Aonde estão Através Através Da internet Através Das ondas Do rádio Através Das ondas Da internet Todo esse Conteúdo espiritual De esclarecimento De amor É uma benção Poder participar De um projeto Como esse Né? É, vocês estão De parabéns Zezmin Porque O de que o mundo Mais necessita É de luz espiritual E o clube Está cumprindo A sua missão Quinze anos Não são quinze dias Quantos corações Sustentados Naqueles momentos Mais duros Da vida Nós estamos Vivendo nessa transição Quadros De muita dor E a mensagem Espírita cristã Ela tem um condão De transformar Pensamentos Que às vezes Estão comprometidos Com o pessimismo Com o horror Em pensamentos De perdão De caridade De superação A missão do clube É dinâmica E nós entendemos Que o clube Faz o que muitas vezes A casa espírita Não pode Porque ela se restringe A um espaço físico E as pessoas Têm que ir até ela O clube vai Até as pessoas Isso é uma missão Muito linda A gente poderia Comparar essa missão Com a missão do Paulo Quando ele sai Fundando as comunidades E levando o nome De Jesus Cristo A todas as gentes Olha é lindo E nós escolhemos O Wagner Paixão Para estar aqui Nesse último dia Dia 31 de outubro De comemoração Desses 15 anos Porque você Wagner Foi sempre muito especial Para os nossos corações Então ele chegando Ele veio Deixou as atividades dele Lá em Minas Chegou ainda há pouco Para trazer esse conteúdo Que ele conquistou Com o estudo Mas também Com a dedicação No trabalho do bem De tantas décadas É muito bom Ter você aqui E nós vamos continuar Conversando Sobre essa questão Da transição planetária Que em realidade É uma transição Nossa também E nós temos Uma participação Da Jaira De Padre Miguel Ou Jaira Tá? Um grande beijo No seu coração E eu agradeço A sua participação Ela gostaria de saber Se esse momento De transição Ele será sentido De maneira diferente Pelas pessoas Através do seu grau evolutivo E se o trabalho De cada um Para ajudar Na transição Será de acordo Também com o grau De evolução Que é presente A pergunta Da nossa irmã A quem agradecemos A participação É muito oportuna Yasmin Porque Nós vamos ter Diversas condições Evolutivas A pessoa Que está muito Brutalizada E que está Vamos dizer assim Num momento mais primitivo Ainda do campo mental Emocional Ela não sente Muita diferença não Os que estão Já mais depurados Mais experimentados Percebem Percebem Nuances Morais De comportamento E existem aqueles Que se graduaram E que vão ter uma visão Vamos dizer assim Bem superior Dessas questões Todas Então nós Entendemos que Há uma gradação De percepção Sim E até de sofrimento Dessas questões A corrupção Galopando Se você sentiu Se você sentiu Você sentiu Se você não sentiu Você não tem Porque você pode argumentar Muitas coisas Por exemplo Falar de amor Mas se você não sentir Uma nota de amor Você não sabe o que é o amor Você pode assim Dizer O que ouviu O que leu O que registrou De outrem Por isso que Jesus Para muita gente Não é o amigo Não é o companheiro Porque não sentiu Ainda não teve toque Jesus Para muita gente É o A plataforma Religiosa Tradicional Ou é o campo político De exploração Ou é um Tomaturgo Ou é um Um camarada Que diz que existiu Para muita gente Não tem ligação Quando fizer o toque Ele vai se transformar No companheiro No guia No modelo E aí nós passamos A ter parte com ele É diferente Mas isso não se impõe É uma conquista Por isso que as religiões Erraram muito no tempo Quando elas impuseram Dogmas Destruíram culturas Isso já foi Motivo de Pedido de perdão De papas João Paulo II Pediu perdão O que a igreja fez Com os negros Com os índios E aí vai Mas são os homens É a visão É a falta de contato De intimidade Com Cristo E é o que o espiritismo Está propondo Quando a fé Raciocinada É proposta Pela doutrina Nós entramos Num mecanismo diferenciado Porque nós vamos Dar nome às coisas Ah, então Isso aqui é artifício De religião Ah, isso aqui é essência Isso aqui é um sentimento E isso aqui é Raciocínio Sobre um sentimento A doutrina espírita Ensina a pensar E por que ensina a pensar? Ela é coadjuvante No processo de amadurecimento Dos seres E ela vai fazer sentido Como revelação Quando a pessoa realmente Começar a praticar Aquilo Aí ela se revela Então nós estamos Vivendo Como a nossa irmã disse É Etapas diferenciadas De evolução Então tem gente Que está sintonizada Com a regeneração Tem uma percepção Do futuro Que chega Então ela olha A luta E fala assim Isso é arranhão Isso não importa É arranhão Então a gente vê Pessoas muito otimistas Por mais que sofram A gente viu isso No Chico Xavier O Chico Que foi Desde os 4 Para 5 anos Sem a mãe biológica Maravilhosa Dona Maria João de Deus Caiu nas mãos De uma madrasta Então ele começou A prender Renúncia e humildade Através de duas surras Por dia Garfada na barriga Desrespeito E seguiu Em 81 Aqui no Rio de Janeiro Para a gente ter um quadro Assim que explica A condição Ele deu um depoimento Ele disse que levou Muitos anos Depois que ele encontrou A obra de Allan Kardec Para estudar E para explicar A fenomenologia Que se processava Através dele A mediunidade Ele deu um depoimento Na Fundação Maleta Gaio De grata memória Que ele levou Muitos anos Da sua existência Mesmo depois de Espita Para conseguir desarticular Aquele medo E aquelas marcas De perseguição Que ele sofreu Durante tantos anos Desde criança De que ele Vier o diabo Que ele era Instrumento do diabo Que aquilo era proibido Conversar com os Espíritos Ter convivência com os Espíritos Aquilo era proibido Aquilo era irreal Então dizer que levou muito tempo Para perder isso Na sua estrutura psicológica Então a gente nota Que embora o Chico Tenha sofrido tanto Ele era A pessoa Mais otimista Do nosso movimento espírita Porque ele sempre via A regeneração chegando E trabalhava por ela Incansavelmente Por mais ele sofresse Perseguições As amarguras naturais Do processo Ele se entregava Ao trabalho com muito amor E oferecia Jesus Sem qualquer outra paga Simplesmente Pela alegria de servir Porque ele estava Entrando numa nova era Então a nossa irmã Lembrou muito bem Que há gradações Você fala do Chico A gente fica numa emoção Imensa Porque as energias De amor Deste homem Tão dedicado ao bem A Jesus A prática Da doutrina Dos espíritos Ele realmente Só de falar dele A gente já sente Essas vibrações De carinho Nós temos também A participação De uma querida Shirley Guimarães Silva De Inhauma Um beijo Shirley No seu coração Ela disse que Essa transformação De mundo Só ocorre Aqui na terra Ou acontece Em outros mundos Também É uma pergunta Beijos para o Wagner Paixão Yasmin Beijos para você Minha linda Agradecendo o carinho Da nossa irmã Nós lembramos A lembrança dela É muito oportuna Porque os mundos Se alteram Então por exemplo Nós vamos fazer Aqui uma escala Daquele orbe De Sirius Onde está O Sioni E onde consta Para onde foi convidado Bezerra de Menezes Que continuou conosco Graças a Deus E por obra do amor Da caridade dele Para esse mundo Onde muitos seres Que já estiveram na terra Foi Em Sirius Ele ofereceu Contingente Nesses processos De evolução Porque são mundos Mais felizes Mas ele ofereceu Contingente Para aquele orbe De capela Que nós já conhecemos Porque ele ofereceu Contingente para a terra Então há notícias Espirituais De que Sirius ofereceu Contingente a capela E capela Ofereceu contingente Para a terra E a terra Oferece contingente Para um mundo Mais primitivo É uma cadeia De evolução Porque toda vez Que você tem Grupos de espíritos Sendo promovidos Ou que não conseguiram Se promover E que ficaram Na retaguarda Da evolução Como aconteceu Com aquele orbe De capela Na constelação Do cocheiro Os chamados capelinos Que vieram para a terra Que formaram Quatro grandes grupos De evolução Aqui para o planeta Os egípcios Os hindus A família Indoeuropeia Que fundou a Europa E o povo de Israel São os capelinos Eles vieram para cá Porque eles eram Uma minoria Que não acompanhou A evolução Daquele planeta Que a maioria Já estava Aderindo ao bem E eles não queriam E vieram espiritualmente Exatamente Desencarnaram lá Se prepararam Para começar A encarnar na terra Que era o mundo primitivo E eles instauraram Um novo processo Aqui no nosso orbe Mas Os que evoluíram mais Em capela Naquele orbe de capela Foram transferidos Para o mundo superior Que poderia ser Esse orbe de Sirius De que temos notícia E graças ao livro Renúncia de Emmanuel Então a gente nota Que há uma solidariedade Entre os mundos Esse processo migratório Que ocorre Por exemplo Nós temos gente Dos Estados Unidos aqui Gente da Alemanha Gente da China Essa migração Esse processo migratório Ele ocorre também Nos mundos siderais Dentro de uma lei De cooperação E de ajuste espiritual Conforme o nível Evolutivo de cada qual Então é uma solidariedade Por isso que se chama É um dos princípios Da doutrina Pluralidade dos mundos habitados O que é mais importante As reformas sociais Ou é mais importante A reforma íntima Ou uma decorre da outra Exatamente Porque O que a obra da codificação Nos explicita E que é tão claro Para o nosso entendimento Hoje É que A mudança do homem Se reflete na sociedade Nós teremos leis Sempre melhores Na medida em que O homem se melhore Por isso que Esse movimento de espiritualidade É muito importante Coadjuvando O trabalho da evolução geral O que nós podemos fazer Para participarmos Mais ativamente Desse processo De transição Para um mundo melhor De regeneração Voltar-se Para dentro de si mesmo O conhece-te a ti mesmo É de um valor incalculável Porque não é ficar estudando Podridão O Chico uma vez Com muito xixe Que ele era muito engraçado Ele numa daquelas reuniões Do abacateiro Ele virou e falou assim Ah, eu respeito muito Os tratamentos que existem As pessoas que precisam Mas eu não quero ficar Me estudando Eu sei das minhas feiuras O que eu quero é Trabalhar No bem Para gerar mérito E apagar essa sujeira Que eu tenho Porque muitas vezes A pessoa acha Que o autoconhecimento É entrar Na personalidade A personalidade Ela deve diminuir É necessário Que ele cresça Que eu diminua Explica João Batista Nos Evangelhos 3.30 de Mateus Então o que nós vamos Perceber com isso? Que o que precisa Ser evidenciado É minha natureza espiritual Não é minha natureza personalística A personalidade É uma máscara Eu sou fruto de uma sociedade Que funciona dessa forma E é um sistema E eu tenho que me adequar Mas eu tenho que me conhecer Na minha essência Por isso O conhece-te a ti mesmo Tem a ver com reencarnações Com plano divino Com minha natureza essencial Que é o espírito O corpo espiritual Que permite que eu possa encarnar O que é a matéria O que é Deus E isso é autoconhecimento Isso é o verdadeiro autoconhecimento Agora a pessoa acha que autoconhecimento É enfronhar Nessas ideias Nessas filosofias Que são próprias da Terra E que são passageiras Porque elas atingem A um trechinho do plano Não a integralidade Da obra do Criador Então nesse sentido O homem mudando Ele muda a Terra Quais as características Desse mundo De regeneração Nós observamos Pelos sinais Da espiritualidade Naquilo que já Nos ofereceu Desde Allan Kardec Seja Principalmente No capítulo 18 Do livro A Gênese Em que ele vai falar As características Dos que estão chegando Que vão chegar Com Mais espiritualidade Propensão Para uma concepção De vida muito maior Mundo de regeneração É isso A vida não é apenas Comer, beber, dormir Procriar Que é o que o animal faz Então a pessoa Por exemplo E vamos atacar Os temas práticos A pessoa quando pensar Em sexo Ela não vai pensar No seu prazer de hoje No de amanhã No depois de amanhã Ela vai pensar No prazer da alma Ela não vai pensar No corpo Ela vai pensar na alma Hoje se pensa no corpo Hoje se pensa No prazer do corpo Que é passageira É fugaz E não traz Para a pessoa A compensação Que ela busca Tanto que ela tem que ficar sofisticando E a sofisticação dela É que nem a cauda do cavalo Só vai para baixo E aí ela passa A se desrespeitar E naturalmente Desrespeita os outros Mas quando ela procura Por exemplo Aquilo que nutre o coração Então ela vai vincular Sexualmente Mas ela vai vincular Com qualidade Com seleção Isso significa evolução Não Eu tenho tudo Aí a meu dispor Mas não me convém É o Paulo falando hoje Ele ensina isso Tudo me é lícito O indivíduo que se exerce Ele pode fazer o que for É livre-arbítrio Ele pode ir para baixo Pode ficar estacionado Pode ir para cima Então ele é que vai resolver Isso é deliberação própria Porque Deus não criou robô Isso é o livre-arbítrio Mas ele vai selecionar Então nós começamos A mudar O planeta Nós mesmos Quando nós começamos a Pensar com leveza Com qualificação Isso Isso é amor Isso é se inserir em Deus Então O que foi trazido Sobre Essa questão Que você acabou de nos dizer Passa por isso Né Essa Conformação A O mundo de regeneração É essa leveza De alma Uma coisa que brota de dentro Né Agora as guerras Ainda subsistirão Ainda teremos Doenças graves Como é que será Tudo isso é decorrência Dos estados Patológicos da alma Porque a guerra É sempre o fruto Do interesse pessoal Enquanto o interesse pessoal Estiver em vigência Nós corremos risco Isso aí Só vai ser desativado Quando a humanidade Pensar Na sua grande maioria Que vai assumir o planeta Né Então nós percebemos Que primeiro são grupos Que sinalizam E outros vão aderindo Então quando houver Essa aderência Maior E os espíritos Que estiverem habitando A terra Forem mais pacíficos E mais generosos Mais espiritualizados Nós notamos Que as guerras Realmente farão Parte do passado Mas nós ainda Corremos risco Você vê que nós Estamos por exemplo Hoje vivendo Problemas de descoberta De espionagem Espiona aqui Espiona ali Espiona ali O que é isso? Interesse pessoal Porque na verdade É preciso Estar à frente Tentando dominar tudo Para poder ter o melhor É essa mentalidade Isso é do materialismo Isso é falta de Deus É falta de espiritualidade Da verdadeira religiosidade Que ainda não foi trabalhada O espiritismo está lutando Para mostrar O que é A verdadeira religiosidade E outras doutrinas espiritualistas E até mesmo A retomada Não podemos desconhecer O trabalho desse Papa maravilhoso Simples Desataviado Exatamente Desarticulando Aquilo que foi O veneno Da instituição Igreja Vamos dizer assim Então nós estamos Passando por mudanças Mas Essa nova Conotação Que os novos Que estão reencarnando E que muitas vezes São aqueles velhos Só que Passam por cursos No mundo espiritual Fazem estágios Em outras esferas Quando vem para a terra Vem totalmente mudado Eles vêm com outras disposições De alma Então nós estamos recebendo Esse incremento Sem isso Por isso que o André Luiz Deu o título Para o livro dele Evolução em dois mundos Sem considerar Mundo espiritual Não tem evolução na terra Então nós estamos Vivendo processos De alteração Gradativa E que está Se intensificando Porque muitos dos bolsões De sombra Estão sendo desativados Também O Chico Antes de desencarnar Disse assim Os umbrais Estão sendo Devastados Pela luz Essa frase do Chico Vale tudo Para a gente poder entender O processo da mudança Então quando a gente Recebeu uma notícia Lá de Ah, esse aqui É o retrato de Maria Quem que orientou? Ah, o Chico orientou O pintor Ela é vista sim Nas regiões inferiores Quando visita Os sofridores O que vocês acham Que o Chico estava dizendo? Os grandes espíritos Que secundam Jesus Na evolução da terra Estão visitando as fornas Para que? Desarticular O poder delas Para dar nova chance A esses seres De virem para a tona E o Chico anunciou isso Em Pedro Leopoldo Desde a década de 50 Para os amigos chegados Que nós conhecemos Convivemos com vários deles O Chico avisou Que cidades inteiras Das zonas umbralinas Estavam vindo para a crosta Nós vamos conhecer Todo tipo de aberração Sexual Política De comportamento Com família Nós vamos conhecer tudo isso Ele avisou isso para a irmã A irmã idosa Antes de desencarnar Contou isso para mim Dentro da casa dela Em Pedro Leopoldo Contou as coisas Que o Chico falava E que ela achava Que ela era louca Ele avisou para ela sim Lucília Eu não vou estar mais aqui Com vocês Mas alguns de vocês estarão Vocês vão ver Em Pedro Leopoldo Nossa cidade Filhos Matarem pais e mães Ela disse que tinha assistido Duas vezes E lembrou do Chico As profecias que ele fez Porque ele sabia Que esses espíritos Altamente bélicos Impermeáveis ao bem Estariam encarnando aqui Para ter oportunidade Que é exatamente Esse processo da transição Então desde a década de 50 O que justificou Esses movimentos todos De liberação sexual De droga Então o que é isso? Cidades espirituais Que vieram para a Terra E precisava Porque você não Elimina isso Porque é como se a gente Entendesse assim Casa mental Entenda a Terra Como casa mental A casa mental Tem o super consciente Recebe do divino É o futuro Tem o consciente Que é o hoje E tem o subconsciente Que é tudo armazenado Do passado É o nosso porão A Terra é assim também O que é umbral? Porão O que é a crosta? O hoje O que é o céu? O futuro Casa mental e Terra A gente estuda a Terra Dessa forma Revelado pelos Espíritos E aí você começa a entender Que para você Viver o hoje Você precisa do ontem Agora Você tem que Revisar o ontem Filtrar É o que a gente está fazendo Gente, olha Quanto material maravilhoso Que o nosso companheiro Wagner Paixão Nos trouxe Para as nossas reflexões Para que nós possamos Dar a volta por cima E mudarmos o nosso destino Para termos uma vida Cada dia mais alegre E mais feliz Muito obrigada Wagner Infelizmente o horário Já chegou Já estouramos Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus A nossa gratidão Obrigado por assistir